Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer uma maquiagem maravilhosa pra te deixar com cara de quê? De rica, meu amor! Cara de quem pagou os boletos! Vou ensinar a fazer uma maquiagem que não é nada extravagante, é bem tranquila de fazer e usa vários produtinhos nacionais e baratinhos, isso é o que importa, meu amor. A maquiagem é de rica, mas os produtos é baratinho. Assim a gente economiza e consegue pagar os boletos, né não, galera? Bom, amores, vou ensinar a vocês a fazer uma maquiagem super fácil e fica linda. Tanto pra usar de dia, quanto pra usar de noite, a hora que você quiser, quando você quiser. Já disse pra vocês, pode comprar o seu pão com a make que vai dar certo. Se você gosta dos seus boletos pagos, anota aí, coloca a hashtag Amo Boletos Pagos e vem conferir essa maquiagem de hoje. Pra dar início à nossa maquiagem com cara de rica, vamos usar uma aguinha termal porque não tem produto mais rico que água termal, né, amores? Essa daí é da Ruby Rose, então é baratinha. Agora eu vou vir com essa base, depois do rosto seco, tá? Da Maybelline e aplicar em todo o meu rosto. Ela é aquela base de 24 horas, paguei bem baratinho nela lá fora. E eu vou aplicando aqui com o pincel pra deixar o acabamento bem bonito, pra deixar o acabamento mais pesado do que aplicando só com a esponjinha, tá bom? Gosto de selar de um ladinho primeiro, pra depois ir construindo os outros lados. Pra ficar bem bonitinha. E olha só a diferença que já dá, amores. Agora eu venho com a esponjinha úmida, sempre úmida. E vou com batidinhas já dando o acabamento de cada lado, tá bom? E olha só o acabamento de cada lado, tá bom? Depois do rebocão passado, olha só como já fica bonita a pele. Vou vir com o corretivinho da Maybelline. Ele também, o custo-benefício é bem bom, tá, amores? Ele é em torno de R$35,00, só que dura uma vida isso daí. Vocês veem que eu uso em todo vídeo. Então eu vou aplicar ele em todos os pontos de iluminação do meu rosto. Vai ficar essa lindeza aí. E a gente vem com a esponjinha, selando também do mesmo jeitinho que a gente fez com a base. E já dá um iluminadinho pro rosto. Agora eu venho com esse corretivinho da Bruna Tavares e vou marcar os pontos ali em X, aonde eu quero que fica mais fininho, tipo aquela plástica natural, né, meu amor? Pra dar uma afinadinha no rosto e no narizão também, hein? Ali na testa a gente tentou desenhar um X, mas não tava saindo, não, meu filho. O trem tava difícil. Mas é aquela coisa, gente. Vou contornando ali onde eu quero deixar menos evidente, deixar mais fininho, dar aquela diminuída básica, né, meu amor? E eu venho então com a esponjinha também, sempre esponjinhas. Essa que eu tô usando é da Belize, ela é bem fofinha e maravilhosa de fazer. Então a gente vem ali dando aquela esfumadinha básica pra tirar toda aquela marcação do rosto e deixar o rosto com a sombra bem bonitinha. Vou usar esse pó banana aqui, que é da Face Beauty, que também é baratinho, tudo baratinho, amores. Vou aplicar aqui, ó, em toda a parte que eu não apliquei o contorno. Maravilhosa! Agora eu vou limpar a minha sobrancelha com cotonete pra tirar todo o pozinho que caiu ali e eu vou vir com essas corzinhas ali, ó. Primeiro vou usar na sobrancelha e depois pra esfumar o rosto dessa paletinha da Ruby Rose. Começando pela mais escura ali, preenchendo toda a minha sobrancelha pra ficar bem bonitinha. Já tô precisando retocar a micropigmentação, né, amor? Já tá começando a ficar bem clarinha a sobrancelha. A gente vem e retoca ali maravilhosa. Vou aplicar no olho aquele mesmo corretivo da Maybelline, que eu usei na pele, pra poder aplicar a sombra ali e deixar ela mais pigmentada, tá bom? Aí eu venho com aquele laranjadinho da paleta, vou fazendo a demarcação do meu côncavo. Em seguida eu pego aquele marrom um pouco mais claro que a sobrancelha e aplico com o dedo mesmo, aquele que o trem quer mais fácil do mundo. Vou aplicar com o dedo ali na minha pálpebra móvel e em seguida eu venho com o pincel pra poder fazer a transição das cores entre o laranja e o marrom pra ficar bem bonitinho, tá? Sem deixar marcações. Agora eu vou pegar esse cajal aí da Tracta, ele é bem pretinho, vou aplicar na minha linha d'água e um pouquinho abaixo dela. Venho com a mesma sombra e o mesmo pincel que eu usei na sobrancelha pra dar uma leve esfumadinha ali embaixo. E agora com esse mesmo lápis, amores, muito fácil, sem delinear, adoro soltando que é fácil da maquiagem. Eu aplico o lápis ali bem rente aos cílios na parte superior e depois eu venho com um pincel bem fininho e aplico um pouquinho de marrom pra dar esse efeito de esfumadinho na raiz dos cílios, tá? Agora, meu bem, a gente vem com cílios postiços, né, minha linda? Pra você ver a diferença que vai fazer os cílios com e sem. Fica muito show, fica, gente, sério, não. Fica muito rico. Cílios postiços da Dye Makeup, esse é o hashtag 5. Olha só, gente, a diferença que dá, que maravilha. Agora eu venho alinhando todo esse pó e uma pausa, amores, toda vez que eu vou gravar vídeo me dá fome, eu não sei o que que é. Os vídeos sugam energia e me dá muita fome. Aí eu venho tirando todo o pó, como eu estava dizendo. Vou pegar essa paletinha ali da Louis Anse e vou fazer o contorninho do rosto. E agora eu venho com esse blushzinho, ele é um trio de blush com iluminador da Ruby Rose. Vou aplicar ali pra deixar bem coradinha. E vem contornando o nariz, que eu tinha esquecido, né, amores? Nessa hora, gente, não faça isso que eu pude. Apliquei a base na boca e um pouquinho daquele marmelade da Bruna Malheiros pra poder dar aquele efeito de boca iluminada, mas ficou parecendo uma... Uma boca pálida, véia. Não deu certo. Aí eu apliquei ali o iluminador também na parte alta do rosto. Aí eu vim com aquele em pó da Ruby Rose pra deixar ainda mais iluminado. Fiz a sobrancelha iluminada com ele. Também apliquei nas partes altas do rosto e no nariz, tá bom? Ali é bom aplicar com esse pincelzinho de corretivo que faz a demarcação do cupido e da boca, o contorno da boca bem certinho, fica bem bonito, bem expressivo. Aquela boca chique, meu amor, só que aquela boca ali não tava rolando, não. Ó, apliquei ali na parte alta do rosto também, o iluminador em pó da Ruby Rose pra ficar bem marcado, eu queria bem iluminada essa maquiagem. Eu não tô aguentando essa boca. Venho com a máscara de cílios, essa aí é a Big Shot da Maybelline. Tirei toda aquela caca da boca, amores, vou aplicar o lip tint da Zanf. Esse aí é aquele que é mais laranjadinho, tá bom? Fica muito perfeita a boca com eles, amores, com eles, com ele, amores. Fica muito, muito, muito perfeita, eu amei. Dá até pra dar aquele contorninho da boca pra parecer que ela é um pouquinho maior. Olha só, quem que fala, gente? Essa boca ainda é minha. Agora eu venho com um fixo pra finalizar, esse é o da Bruna Malheiros, mas se você não tiver, pode usar um sorinho fisiológico pra assentar melhor a maquiagem, deixar a pele bem mais bonita, tá bom? E olha só que diva, mas agora tá faltando o quê? Esse cabelo, vou arrumar esse cabelo aqui pra vocês e volto pra vocês verem a cara de rica que a gente fica. Me fala se eu não fiquei com cara de quem pagou todos os boletos. Amores, essa maquiagem é super fácil de fazer e dá pra você usar ela de dia, de noite, a hora que você quiser, como eu falei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, minhas lindas. Um super beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho